Loja atualiza daqui um segundo, gente. Vamos ver o que vai vir na loja de hoje agora. Será que a loja agora finalmente desbugou? Vamos ver, né? Memo bug de ontem. Não veio nenhum item. Ah, agora apareceu. Tá. Pacotão cartada do Crupier, mano. 1.800 bucks. Controle o baralho. Caraca. Da horinha, mano. Gostei. O que vocês acharam? Depois comenta aí uma nota de 0 a 10 para esse quinto Crupier. Ele tem aí os seus vários estilos. Nossa, da hora, hein? Curti demais esse quinto Crupier, mano. O que vocês acharam? Fala aí nos comentários. Bom, deixa eu ver aqui. Ó, vários estilos top. Bonitão. Legal demais. Temos a protetora de baralhos. Temos vários estilos. Copas, paus, espadas e também eclipse. Vamos ver o som. Nossa! Gostei aqui do... Do efeitinho. Temos a rei de espadas, rei de copas, rei de ouros e rei de paus. 1.800 bucks. Ah, raptor. Dois estilos e também temos a bolsa de raptor. Temos a assassina ártica por 1.200. Dinamo por 1.200. Olha só. Nossa! Pacotão vestiário do Flakes raiz, mano. É o Flakes Power, mano? Eu não sei se é o Flakes Power mesmo. Ou é algum outro Flakes. Que legal. Isso aqui tá um pouco mais pra ninja. O ninja usava essa daqui com a desentope. Quem lembra, comenta eu aí. Foi Cibau e também é dirigível, né? Aqui temos Operações Secretas. Uma skin que marcou muito na época. De antigamente. Eu curto demais ela. E também a perspectiva. Aqui temos o último item da loja. Ah, quebra gelo. Tem esse som aqui, ó. Top demais. Agora, código GabrielGF na loja na hora de comprar os itens. E agora comente o que você achou da loja. Comenta aí. E agora comenta aí. E agora comenta aí. E agora comenta aí. Obrigado.